Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias Esse já é o vídeo de número 37 da nossa série dos 5 robôs pessoal E nesse vídeo vou tentar ser um pouco mais breve Quem acompanha a série sabe que todo vídeo eu gosto de passar todos os detalhes Eu gosto de contar como começamos a conta, a história dessa conta Falo sobre a estratégia também, mas isso acaba sendo um pouco repetitivo Então vou tentar ser mais breve nesse vídeo pessoal Depois vocês deixam nos comentários se vocês acham melhor dessa forma os vídeos Ou se é mais interessante eu ser mais detalhista e o vídeo ficar mais longo Então depois vocês comentem abaixo aí do vídeo E você que é novo por aqui, gostou do tipo de conteúdo, não esqueça da sua inscrição Porque o Youtube não está mais entregando todos os conteúdos pessoal Então quem não é inscrito, quem não deixar ativo o sininho Quem não assistir os vídeos do canal, possivelmente o Youtube não vai mais te entregar vídeos É um problema que está tendo em todos os canais aqui na plataforma Certo? Então vamos lá pessoal, comentando aqui sobre os 5 robôs Vou mostrar um por um aqui, vou mostrar o histórico aqui da conta da semana também Os resultados e depois a conta lá no site da MyFXBook também De uma forma aí mais rápida, certo? Então aqui no SHA-USD tem bastante operações em aberto Porque a gente utiliza dois robôs no mesmo ativo A gente utiliza o robô EuroSculper e usa também o J-Droid Então tem operações dos dois robôs, por isso que tem bastante coisa aberta Mas nesse momento o rebaixamento nem está tão alto assim Já vou mostrar para vocês Aqui no GBP-USD pouquíssimas operações em aberto com o robô J-Droid também EuroSD tem aí umas 5 ou 6 operações em aberto nesse momento com o J-Droid Aqui eu já comentei com vocês sobre o J-Droid e no SHA-USD O SD-JPY a gente conseguiu eliminar aquele rebaixamento maior da conta Que ficou mais ou menos um mês em aberto, várias operações Então nessa semana a gente conseguiu fechar todas Então começamos tudo novamente aqui E no momento tem apenas 5 operações A gente utiliza o robô Gridmaster Aqui no Aldicad algumas operações em aberto Acho que umas 3 operações no momento Usando o robô Profissional 1 E aqui por final no EuroSD também A gente utiliza o robô Profissional 2 Então a gente utiliza 2 robôs no SHA-USD E 2 robôs no EuroSD Nesse momento a gente utiliza aqui na conta 7 ativos Tá pessoal? 7 ativos com 5 robôs Quem quiser saber mais detalhes como chegamos a essa conclusão De usar 7 ativos e 5 robôs na conta É só assistir os vídeos anteriores da série Tem algumas pessoas que chegam a ver apenas um vídeo Aí vai lá no nosso grupo do Telegram Baixa os arquivos aí da série Que são todos os robôs com o meu setup atualizado Inclusive o link do nosso grupo está na descrição Então tem pessoas que vai lá no grupo Baixa o robô porque assistiu apenas um vídeo Tem várias dúvidas porque não assistiu os vídeos anteriores E acaba vindo no meu PV fazendo perguntas Bem de iniciantes mesmo Perguntas que já foram respondidas em vídeo Lá no grupo também Então não é legal fazer isso pessoal Hoje mesmo por exemplo Teve um rapaz lá que me chamou no PV Para perguntar se eu conheço a corretora FBS Aí também não dá né pessoal Faz mais de 4 anos que eu falo da FBS aqui no canal Inclusive essa série dos 5 robôs Ela é feita na corretora FBS Assim também como a conta de aposentadoria Então a gente utiliza a conta 100 na FBS E na corretora Roboforex Que são as duas melhores corretoras para a conta 100 São corretoras que tem o menor spread para a conta 100 Do mercado Então vamos ver o rebaixamento da conta como está nesse momento As operações que estão em maior negativo aqui na conta pessoal É no ativo SHA-USD Porque a gente sabe que é o ativo mais volátil É o ativo que tem mais riscos para a conta né Mas nesse momento não vejo nenhuma necessidade de fazer alterações E desligar robôs como eu falo nos últimos vídeos né Então está tranquilo ainda Vou mostrar aqui para vocês todas as operações abertas nesse momento O rebaixamento aí nesse momento com 2.400 dólares cents E o saldo total da conta de 27 mil tá Lembrando que a gente opera aqui apenas com os lucros tá pessoal O capital investido aqui na conta a gente já retirou Então isso aqui é apenas os lucros né Então nesse momento estamos aí com 270% de lucro Rodando essa conta já há mais de 9 meses Vamos ver agora aqui o histórico da conta Vamos ver agora aqui o resultado da semana Período personalizado A gente pega desde lá do último domingo dia 5 Até a data de hoje Ok Então essas foram as operações aí da semana pessoal Então essa semana aí fechamos com lucro de 530 dólares cents tá Então agora vamos lá para o site da MyFXBook Assim a gente consegue ver de uma forma mais ampla e mais detalhada Como está a nossa conta Então aqui no site a gente consegue ver aí o nosso lucro total da conta 321% no agregado né Somando os aportes que foram feitos na conta aí quando necessário Então deu 45% com aquele agregado Então deu 45% com aquele agregado Mas a gente sabe que o nosso lucro é o que a gente está trabalhando na conta hoje Que é esses 27 mil aqui Que dá aí 270% pessoal Aqui em Drawdown 77% Como foi falado nos vídeos anteriores né A gente faz um aporte na conta apenas quando necessário Quando ultrapassa ali de 50% a 60% de rebaixamento A gente faz um aporte na conta Dá uma segurada Depois faz o saque desse aporte E volta a operar apenas com os lucros né Então aqui a gente vê no gráfico o histórico da conta Aqui em Drawdown a gente vê os maiores rebaixamentos aí da conta né Depois da nossa última atualização A gente consegue manter o rebaixamento pequeno na conta Aqui mais abaixo a gente vê o lucro do dia 0,19% Na semana 2,20% No mês aí 3% tá Então aqui embaixo a gente consegue ver aí de uma forma separada né Mês após mês Então esse mês aqui 3% né Estamos aí no dia 10 ainda Mês passado 7% Mês anterior 27% Lembrando que pode ter meses aí que pode também ficar no negativo Porque isso aqui é uma renda variável É um mercado de alto risco Então nada que é certeza Tá pessoal Que fique bem claro isso E lembrando vocês que links importantes estão na descrição desse vídeo Como link das corretoras que eu utilizo esse tipo de estratégia Link também do nosso grupo do Telegram Que é onde você faz o download de todos os robôs aqui do canal Inclusive os 5 robôs aqui da série com o setup atualizado Tem um link também do meu Instagram Pra quem quiser seguir a página do canal Saber novidades Link também de VPS Que eu deixo meus metatraders ligados em VPS Tá E você utilizando aqui o link do canal Você tem 20% de desconto Qualquer dúvida, críticas, sugestões, elogios Deixe nos comentários desse vídeo Que isso ajuda bastante pessoal E se gostou deixa o like também Ok Então fechando o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês Até a próxima Um forte abraço a todos Fui Tchau 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 Tchau